E aí clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá voltando com o Death's Camp, Souls Vane 2D, do Adult Swim, que joga com esse zumbi aí, estamos a serviço da morte, no último episódio a gente derrotou um mago universal, o Amuvaro, foi um inferno aqui a área dele, mas foi derrotado, e hoje possivelmente o último episódio da série. Olha só, a gente não morre de queda, que excelente, salvar, agora a gente tem os três, desce, isso, a gente tem os três selos lá, pra abrir a porta da última área do jogo, e eu acho que a gente conclui hoje, vocês que estão vendo o vídeo, vocês sabem mais do que eu. Muito bem, o que a gente tem que fazer agora é descer, a gente tem que descer, e descer, e descer, e descer, nessa área aqui, vamos montar no cavalinho, e vamos pra direita até enjoar, é aquele corredor que liga todas as áreas do jogo, a maior parte das áreas na verdade, né. Tenho certeza que tem alguma história, mas a gente vai ignorar aí o diálogo, como sempre, tem essas alucinações aí da nossa mãe, que a gente encontrou morta, e conseguimos os três selos, e vamos entrar na última área do jogo. Vamos ver se não é inimigo, não é, dá pra salvar, não tem como subir o nível, vamos continuar, tem uns esqueletos aí, olha só, que bom. Agora os nossos amigos podem se juntar a nós, nós não criamos nenhuma inimizade com eles. Caer Seorai Ah, beleza. Pai, essa fênix tá viva? Faz sentido, né. Tem um dragão decapitado aí. Caudaça. Bagulho é punk, hein, bagulho é punk. A gente vai com mais cautela agora. A gente tinha visto que a entrada do Caer Seorai era complicada na animação há alguns vídeos atrás. Mas... E aí, cara. E aí, cara. Saiu sem querer. Já foi um? O que eles dropam? Podia cair nesse equipamento cabuloso Nessa área, né? Deixa eu aproveitar aqui Olha que legal Não é tão complicado Não sei porque a gente está fortão Mas foi uma boa apresentação da área Isso aqui não está com uma cara boa Já vou correr aqui Morreu? Morreu? Morreu! A gente tem que pegar uma carona nisso aí? Vamos lá, não tem problema Fantástico, a gente sobrevive a macetada Ali já tem um voando Deixa pra lá Não queria pegar nada ali embaixo Tem um cara ali voando Não esqueça que o nosso espinho é sensacional Será que isso dá pra salvar? Oh, não é que dá? Não só dá pra salvar Não é possível repousar quando o inimigo estiver perto Nossa, consegui salvar É um trapo, hein? A gente aprendeu a passar Pelo menos Nesse pedaço É bem dificultoso mesmo O que é isso aqui? A gente já saiu A gente já saiu aqui do castelo Ok, tá mais que na cara Eu tenho que ir pra cá mesmo Vamos ver A gente já tá com cara de chefe Com certeza Tá aí a Fênix Eu posso ver a rage em seu olho O fogo que põe Mas que melhor maneira de morrer? Heroic Que legal Dentro das minhas mãos, você vai me afirmar! Acorda-se de arroz! Acorda-se de arroz! Estou pronto para morrer? Acorda-se de arroz! Acorda-se de arroz! Destrução! Destrução! Acorda-se de arroz! Estou pronto para morrer? Estou pronto para a primeira fase. Depende que o inimigo foi cego! Bur本ico de robilão ! Buando-se de arroz! Estou pronto para morrer! Lacoste que Vamos se afastar daqui Deixa a copia dela vir, deixa a copia dela vir Matamos a copia Distancia Peninha nela Essa é uma distância boa Corte Primeira coisa corre Passou minha pena Pega a pena dela Quase certeza que a pena cai do outro lado Pega a pena Pega a pena Pega a pena É isso mesmo Não é tão injusto quanto pareceu Deixa ela pular Uma, duas, três Uma, duas, três Essa habilidade nossa Vai bem Conseguimos derrotar a fênix Pegamos uma imortal e o que mais? Grande pena de fênix Que é Um item novo aqui Recupera mil e cinquenta Nossa Imagina nem tem tudo isso de HP Aproveitar para salvar Opa nível Foi Foi difícil Mas como todos os chefes Você acaba pegando as manhas Olha só Descer uma escada aqui Vamos dar uma olhadinha antes Por outro lado O que que é isso aqui? Conversar Revancha heroica Da heroica da heroica Nem Nem Beleza Vem pra Continuar aí o desafio A entrada do castelo foi difícil Conseguimos mais uma pena Olha que beleza Você só não pode tomar dano Não pode tomar dano Ignorar o bicho Isso Ignora que é melhor Que o bicho já tomou Vou tentar matar esses dois velho Não foi dificuldade nenhuma viu É... Não foi dificuldade nenhuma viu É... Aqui tem a pele que a gente deixou Vamos escalando O que que é isso aqui? Olha nossa O que é isso aqui? Olha nossa Olha a nossa a gente tem domínio do pulo pelo menos Ah não, 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 não. Eu comemorei cedo demais. Esperar passar, passou. Ua! Muito quase. Eu só queria salvar. Vai pedir muito? Até os nossos amigos. Ah não. Eles foram... A coisa não parece muito boa. Olha a distância que está... Eu esqueci de ver que é o Super Smash Brothers. A gente meio que conseguiu. Ixi, tem uma barreira, vou ter que voltar. Nossa, olha o Gaiano aí. Rapaz. Tomamos uma bicuda na cara. Nossa. Achei que a gente ia ter que voltar e enfrentar os nossos amigos, mas não. Não precisou. A sério que desce. Se não é para esse lado, para que lado é? Pode ser para o outro. Vamos ter que enfrentar os nossos amigos pelo jeito. Vamos escapar? Ai, tem. Tranquilo. Eu quero salvar. Não tem nenhum save. Tá com cara já de último chefe, hein? Tô na cara de último chefe. Eu evitei matar nossos amigos. Descer com o elevador. Uh, repousamos, que bom. Subir nível, claro. É, acho que a gente está com o necessário. Vamos vir em frente. Finalmente. Finalmente, a perpétua. Você não está cansado da morte? Seus amigos, sua mãe, seu legado. Todos em ruínas. Não. Pra cima dela. Quando a praga da imortalidade começar a se espalhar, anunciará a ruína do mundo como ele é. Como assim duas mortes? Eu vi ela agora. Quantas vezes você morreu? Uma vez que eu acabei de chegar? Toda sua dor funciona? Você perdeu a convicção de fazer o que é necessário. Você quer viver a sua vida. A voz mais é necessária. Você quer ver a sua luz? Você quer viver a sua vida? Eu sempre fui sair do teu marido por elas. Você quer viver? Você morre sempre. O que é isso? Vamos por um sonho, você foi moldado pela guerra, mas eu conheci uma época antes disso. Se você continuar alimentando esse tipo de morte, Sorum, se você destruir, seus imortais morrerão. E eu não posso passar por essa tortura outra vez. Pergunte a si mesmo se vale a pena? Muita conversa, muita conversa. A gente passou por muita coisa para desistir. Que isso? Que isso? Suquinho? Fala perfeita. Mais história? Talvez é melhor eu ler. Eu devia saber que você nunca entenderia. Afinal, eu era sua convicção. E você é o sangue do meu sangue. O que? Ixi, é a mãe. É a mãe dele. Por essa a gente não esperava. A gente tem que escolher entre a tristeza, o medo ou a fúria. É uma fúria, né? É uma fúria, né? Ela é meio furiosa. O que é isso? Isso foi um erro, hein? O que eu posso acertar ela? O que eu posso acertar ela? Suquinho? Nossa! Dá pra... Dá pra... Dá pra... Dá pra... Consumido por fogo! A morte precisa de suas mentiras para manter-se desculpado. Sinta o fogo de fogo de minha arma! Como pode me pedir para matar minha própria mãe? A vida de sua mãe foi perdida no momento em que ela partiu para a expedição. O que você vê antes de você é uma mulher sustentada por magias das estrelas. Ela será reduzida nos serviçais que você matou para chegar aqui. Sinta por sangue é um anjo nele, Sora. Destura a fonte! E liberte sua mãe! É a esse ponto que chegamos a ser um fantoche de se criatura! Como você consegue? Nossa! Não estou conseguindo ver nada! Como você sequer sabe que ele é quem disse ser? Apenas quem está na minha porta podem me ver. Você tem sido uma convidada ausente por muitos anos. É hora de você deixar esse mundo mortal. A gente vai enfrentar mais algum... Ah, ela tem as três versões. Usei a cura e vamos para a próxima parte. Eu gosto de você! Eu gosto de você! Eu gosto de você! Eu gosto de você! Eu gosto da fonte dos cérebros! Obro as pontas aqui. Não está em direção a ela. Não toma dano. Sinta essa defesa. Sinta a fúria dos céus! Da pouco dano, mas se quiser para tirar nela melhor. Conseguimos! Vou derrotar mais uma fase dela. Essa dor eu não consigo aguentar mais. Se eu pudesse voltar eu nunca teria partida de sono. Você não merece isso. Beleza! Ficou sobrando o mais difícil. Que é o medo perpétua. Vamos ver se a gente consegue. Abraça a fúria. Abraça a fúria. O que tem que fazer. Mas saiba que nunca houve um só momento em que eu não pensasse em você. Eu não consegui me conformar por deixar você para trás. Voltar para você um dia me dava forças. Nada me faz mais feliz do que vê-la aqui e aqui. Eu sinto muito de ter falhado com você. Como mãe. Queria poder ter passado mais tempo com você. Sorum. Não. Não comenta os mesmos erros que eu. Posso não ter estado ao seu lado em vida, mas estarei sempre com você na morte. Então viva. Muito bem. Derrotamos ela. Nossa ela caiu em uma posição meio esquisita. Mas tá bom. Sobrou ainda uma peninha. O que você está esperando? Este é o seu momento. A combinação da fúria. Acabe com tudo. O braço do destino. Você pode ter uma revanche heróica. Eu queria quebrar a esfera. E acabou. A morte ficou bem brava com a gente no final. Vamos acompanhar o final. Os bichos estão todos morrendo. Ele tá dropando item no final. Vou pegar aquilo lá. Vamos ver o que que é. Muito bem. Todo mundo morrendo mesmo. Os mais malditos de matar não morreu? Acabou? Ué, como assim? Dos nossos colegas nenhum era imortal? Não eram todos imortais que queriam morrer? Não entendi. Acabou. Acabou esse Death's Gambit. Não sei se tem dois finais. Se é o melhor final. Eu não vi muitas opções aí para terminar. É isso aí pessoal. Foi um bom jogo. Dificuldade bem alta dele. Essa fase final foi menos difícil do que o observatório lá do mago. Achei muito mais difícil a penúltima fase antes de chegar aí. Sei lá. No geral acho que é bom. É um bom jogo. Não é ótimo, mas é bom. Eu gostei de estar jogando. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. A gente vai encerrando por aqui. Deixa seu like aí se gostou. Dá uma olhadinha na nossa playlist. A gente jogou esse jogo completo. Tem a playlist aí. Vou colocar no finalzinho aí do vídeo. Temos outros vídeos também. Se esse é o primeiro que você está assistindo. Dá uma olhadinha aí no nosso canal. Vê se tem algo que agrade. Se inscreva. Ative o sininho. Deixa um comentário aí para a gente. O que vocês acharam desses jogos. Final... A gente já suspeitava, né? Perpétuo era a mãe dele. Vamos ver, né? Se tem mais um pouquinho ou já acabou? Acabou mesmo. O quê? O que foi que eu fiz? Você conteve a imortalidade de Ciradon e libertou sua mãe das garras do mal que tomou este reino. Só que sem ela, os outros reinos invadirão Kair Siorai. E quando não encontrarem nada, uma paz construída com base de mentiras é frágil. Ninguém pode saber o que Perpétuo apareceu aqui hoje. Tudo o que fiz... Estou livre para partir agora. Escolha a dificuldade do novo jogo. Última dificuldade terminada. Nossa Senhora... A gente terminou o jogo nível zero? Pode parar por aí. Para a gente... Para mim está ótimo. Chega! Chega! Então fica assim pessoal. Até o próximo vídeo. Viva a amizade!